Mas agora eu vou ao vivo com a Bruna, que está acontecendo a solenidade de aniversário da nova maternidade Evangelina Rosa e a Bruna está lá para trazer informações para a gente. Bom dia Bruna, o que você traz para mim? Bom dia Stefânia, bom dia a você que está em casa. Hoje completa um ano da nova maternidade Dona Evangelina Rosa, que tem aí um centro de excelência com relação à saúde materno e infantil. Stefânia, nesse um ano, desde julho de 2023, quando foi inaugurado esse novo centro. Até agora já foram 3.500 partos e 45 mil atendimentos. Então vem aí trazendo muita saúde, levando bons atendimentos às mamães e aos nenéns. A gente vai conversar agora com a doutora Marcela Avelino, que é diretora técnica aqui da nova maternidade. Bom dia doutora. Queria que a senhora contasse para a gente sobre a celebração desse um ano, com tantos atendimentos, com tantos partos que foram feitos. Nós estamos muito felizes com esse ano da nova maternidade, contando com estrutura bem mais equipada, com equipamentos novos, tudo bem desenhado para oferecer uma melhor qualidade de saúde às gestantes e aos bebês de alto risco. Nós já tivemos mais de 3.500 partes, que a parte de maternidade e internação, ela se iniciou no final de novembro do ano passado, mas hoje completamos um ano do ambulatório, que já foram mais de 45 mil atendimentos de toda a equipe multiprofissional, que nós contamos inclusive agora com uma nova modalidade de atendimento, que é a modalidade do circuito. E nessa modalidade, o paciente, tanto o bebê de alto risco até dois anos e as mães de alto risco, elas passam em uma equipe multiprofissional em um atendimento. Então, todo esse atendimento, ele se torna mais abrangente e consegue ser compartilhado com a unidade básica, garantindo toda a rede de assistência. A gente tem uma realização de um sonho, uma maternidade muito mais moderna, com equipamentos de ponta para atender melhor essas mamães. E se esses equipamentos, eles exigem um treinamento e a equipe tem esses treinamentos contínuos, aperfeiçoamentos, treinamentos da parte de processo, a parte técnica também. Então, esse treinamento, ele está acontecendo a todo momento, com os equipamentos mais novos, que são utilizados de ponta em todo o Brasil, inclusive. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Stefânia, por enquanto, essas são as informações, o pessoal já está, todo mundo aqui reunido, tem bolinho para celebrar aí esse um ano. Volto com você no estúdio. Que bênção, viu, Bruna? Obrigada aí por trazer para a gente essa informação, crescimento e desenvolvimento aí para o nosso estado, né? Um beijo para você.